Quer ganhar uma mensalidade grátis? Indique um amigo para a internet mais rápida da cidade e ganhe um mês totalmente grátis. Não perca essa oportunidade e chame seus amigos para fazerem parte do melhor caminho. Internet de qualidade, com o melhor atendimento e sem contrato de fidelidade. Indicou, assinou, ganhou. Vem para a Leste. Começando mais um programa do Medina em 2024. 2024 nos chegou e a gente agradece a todo o Brasil. Estamos pela Rede Com Brasil TV, nos canais 28 da Sky e da Oi, canal 239 da Vivo e da GVT e canal 3 da Claro e da Embratel para todo o Brasil. O cenário ficou bonito, não ficou, pessoal? Sim! Está bonito ou não está, Penumbra? Positivo! Penumbra está aí? QAP e QRV total, QSL. Bom, então a gente já vai começar o programa mostrando esse mau elemento que eu faço questão de chegar perto da câmera e dizer que bandido bom é bandido preso e que se entrar em confronto com a polícia antes o bandido do que a polícia. Antes ele do que eu. Mostra a cara desse filho da mãe aí, olha só. Sementinha do mal, né? Por isso que ele é sementinha do mal. Vulgo sementinha do mal. Penumbra? Olha a cara desse sujeito. Pela cara tu já vê que não presta, mas hoje em dia tudo que a gente fala vão levar para o outro lado, né Medina? Bom, então se você tiver alguma informação sobre... Bota de novo a cara desse elemento. Escracha na tela mesmo, olha só. Procurado! Se você tiver alguma informação, denúncias podem ser feitas de forma anônima. Você está protegido. E a polícia civil e a polícia militar agradecem a colaboração. Agora, falar em colaboração, a gente aqui exerce o jornalismo democrático. E o que é o jornalismo democrático? É dar a retratação no ato falho cometido por um jornalista. E como eu respondo como diretor de jornalismo do nosso grupo FF Medina Jornais e Comunicação, o responsável por esse programa de televisão sou eu, e a gente aqui também tem a linha editorial do jornal O Dia Regional, e a gente pratica o bom jornalismo. E quando a gente recebe as denúncias, todas elas são apuradas, todas. Mas acontece que recebemos uma denúncia que não foi apurada como deveria ser, então eu faço uma retratação pública de uma denúncia que foi feita no final do ano passado contra o condomínio Floresta do Elefante. Lá, em Itaipuá-Sul, no recanto. Então eu quero que mostre rapidamente algumas, bota 10 segundos da denúncia. Estamos aqui numa situação no condomínio Floresta do Elefante, entendeu? Uma derrubada de árvores de um terreno, de dois terrenos aqui. Em nome de toda a equipe da TV Mais, do programa do Medina, em meu nome, eu faço uma retratação, eu faço um apelo e dou um pedido de desculpas publicamente por essa denúncia. Essa denúncia foi uma denúncia falsa, que passou desapercebida pela produção. O condomínio Pedra do Elefante, ou melhor, o condomínio Floresta do Elefante, que fica próximo à Pedra do Elefante. Todos os condôminos se preocupam com o meio ambiente. Temos até a fotografia da licença ambiental que foi emitida pela Secretaria da Cidade Sustentável para a realização das podas das árvores e da retirada de árvores que tinham que ser retiradas. Por favor, posta aí o documento. Agora temos outro documento, não é isso, Pedro? Tem outro documento aí que também... Ou seja, a gente quer se retratar e eu quero mostrar algumas imagens agora do condomínio Floresta do Elefante. Olha só, todos são muito preocupados com o meio ambiente. A licença para atuar nas podas das árvores foi concedida pela Secretaria da Cidade Sustentável. A denúncia que foi nos enviada foi uma denúncia falsa, foi fake news e aqui a gente não faz denúncias falsas e não dá notícias falsas. Eu tenho mais de 20 anos como jornalista e eu nunca fiquei tão incomodado, envergonhado e entristecido porque eu sou jornalista desde 1997. Eu nunca precisei fazer uma retratação. E esse elemento que nos mandou essa denúncia é um elemento que traz problemas para as pessoas por conta da denúncia. Da denúncia falsa, da denúncia fake. Trouxe problemas para a gente. Então, em nome de toda a nossa produção, eu queria publicamente me retratar com o condomínio Floresta do Elefante. Existe uma conscientização ambiental total ali com todos os moradores. Está tudo dentro da legalidade e a gente quer dar a mesma ênfase a essa retratação que nós demos com a notícia que foi não apurada. Inclusive, deu até suspensão aqui de um dos colaboradores, um dos produtores. A produtora que não fez essa peneira, essa apuração, ela ainda está suspensa e a gente não sabe se vai continuar na empresa. Mas eu vou pensar ainda. Então, muito obrigado ao pessoal do condomínio Floresta do Elefante que entrou em contato com a nossa produção. Eu conversei até com um dos condôminos. Mostra a licença novamente. Olha só. Licença ambiental. Então, esse é o jornalismo democrático. Eu não tenho nenhum problema em me retratar e em pedir publicamente desculpas quando a gente erra. Só que erros como esse não podem acontecer porque podem manchar e destruir a reputação de um grupo de pessoas, destruir a reputação de uma pessoa e até matar. O erro pode levar até a morte. Então, é muito sério. O jornalismo tem que ser tratado de forma muito séria e todas as licenças ambientais estão de acordo com a lei e o condomínio Floresta do Elefante está de acordo com a lei. E esse elemento que mandou a notícia falsa para nós, a falsa denúncia, também responderá na lei tudo que tem que ser respondido quando existe um ato falso de divulgação de fake news. Agora, eu quero chamar a minha querida Jéssica Tardelli. Bota logo do Jornal O Dia aí. Vem pra cá, Jéssica. Oiê! Jéssica Tardelli. Bom, estamos de volta. Descansou muito o final do ano? Descansei, graças a Deus. Eu só estava precisando. E você? Olha, eu não descansei muito não. Só parei no Natal e no Ano Novo porque o Jornal O Dia não para. Não é isso, Diogo? Para. Exatamente. A redação não para direto. Aliás, vem aqui, Diogo. Vem aqui também. Fica aqui do meu lado. Pedro, tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus, Diogo. A gente parou? Não, a gente não parou, não. O pessoal que tirou o recesso e tudo mais, mas nós dois, pelo menos... O Pedro foi até para o Peru. Foi lá conhecer o Peru. Ah, é? Foi, foi. O Peru. O Pedro fez uma bela viagem mesmo. Muito legal. Agora, a Penumbra está aí? QAP e QRV como sempre. QSL. Você viajou também? Teve recesso? Você foi lá para o Peru? Não, não fui, não. Não foi, não, né? Fiquei em Maricuba. Bom, é... Então, obrigado. Dê a bênção para a gente aqui. Dê a bênção. Dê a bênção para a gente, que ele está igual a Jesus Cristo. Igual a Jesus Cristo. Que Jesus abençoe. Que Deus abençoe o programa do Medina em 2024. Obrigado. Vamos começar, Jéssica. Vamos começar. Estelionatárias dão um prejuízo de 15 mil reais e uma moradora de São José do Embaçaí. As duas moças, elas abordaram uma outra mulher na rua oferecendo plano de vantagem, clube de desconto. Só que, na verdade, não era nada disso, né, Jéssica? Era puro golpe. Puro golpe. Pegou os dados, fecharam o contrato, pegou os dados da senhora e fizeram empréstimo no valor de 15 mil reais. Pois é. E aí, o que aconteceu? Parece que elas já foram presas, essas duas? Já foram presas. Já foram presas. Parabéns à polícia civil que prendeu essas duas vagabundas. Agora, um piloto que conduzia uma moto sem placa foi preso em Ponta Negra. Por que a gente traz essas notícias aqui? Porque, gente, é crime andar de motocicleta ou de qualquer outro veículo sem identificação é crime. Então, resultado da história, os dois elementos. Por que dois? Um era o piloto e o outro era o guarupa. Ele estava, então, sendo conivente. Então, eles foram levados para a delegacia e a moto foi apreendida. A gente tem que trazer esses casos, né, Jéssica? Porque tem gente que acha que ah, não tem problema nenhum. Tem problema, sim. Aqui não é terra de bandalha. Nós temos a Guarda Civil Municipal, nós temos a Polícia Militar com a companhia que está aqui destacada e temos o nosso pessoal do Proex. Então, não venham para Maricá pensando que isso aqui é bagunça. Ainda falando em Proex, na próxima notícia, né? Pois é. Que os policiais militares da Proex recuperaram a moto roubada e não... Os policiais militares do Proex abordaram a motocicleta e perceberam que o chassi tinha sido adulterado. E por que a gente fala Policiais Militares do Proex? Porque os policiais militares do Proex é um programa especial, não é isso? Explica para a gente, Penumbra. O que é o Proex? O Proex são policiais militares que na sua hora de folga vendem esse horário para o município e trabalham como policiais militares que são a serviço da prefeitura. Exatamente. Então, nesse momento em que eles são policiais militares do Proex, eles estão sob o comando do Coronel Júlio Veras, que é o atual secretário da Ordem Pública Municipal. Mas são policiais da mesma forma. Mas vale a pena dizer que é a prefeitura também atuando aí a favor da segurança do cidadão de bem. Sem contar, Medina, que a nossa cidade está repleta de câmeras de vigilância. Correto? Vamos falar sobre isso daqui a pouco, inclusive. Mas ainda dentro da segurança pública, Jéssica, eu quero que você fale essa notícia, porque você, como mulher, eu acho que tem tudo a ver falar. É. Mais um rapaz, mais um homem, um agressor que foi preso porque descumpriu uma medida protetiva. Ele já tinha ficado preso durante sete meses porque ele já tinha agredido a ex-esposa. Ele voltou a ameaçar, foi solto, ameaçou e ainda descumpriu a medida protetiva. Parabéns à nossa guarda municipal. Parabéns ao grupamento Maria da Penha. Porque o elemento, ele já tinha uma medida protetiva e aí ele viu, ele já tinha que ir no fórum para assinar. Assinar todo mês lá. E aí ele viu a ex-companheira no fórum e resolveu perseguir a mulher e resolveu começar a ameaçar através de mensagens. Resultado? Está onde? Preso. Preso novamente. Cadeia nele! Eu quero ver você ter essa coragem enfrentando o homem. Geralmente, Penumbra, o que acontece quando esses caras chegam perto de um homem? Olha, quando são presos ou chegam perto de um homem que é homem realmente, isso aí é um lafranhudo. Vira tudo moça. Tudo mocinha, né? Mocinha, fica... Pede por favor, sim senhor, não senhor. Fica... Chora e tudo, né? Chora. Chora e tudo. Foi a primeira vez, foi sem querer. Não vou fazer de novo. E por aí vai. É, agora, mais uma vez falando de Rio Bonito, infelizmente uma péssima notícia de novo, né? Que já virou costume e aqui a gente fala sempre. Prefeitura do Rio Bonito não pagou os funcionários, desculpa, os servidores aposentados e pensionistas. Olha, inclusive a Prefeitura de Rio Bonito, é um abraço ao querido incompetente Prefeito Leandro Peixe, né? De Rio Bonito. Porque é o povo que fala que nunca viu tanta incompetência. tanta incompetência num prefeito só. Eles resolveram parcelar, Diogo, o décimo terceiro, né? Imagina, parcelar, sei lá em quantas vezes e a segunda parcela não foi paga até agora e o salário do ano passado ainda não foi pago. Tá acredito? Então, será que algum tipo de corrupção tem que averiguar isso aí? Porque não é possível que seja tão destratado assim os funcionários, é verdade. Porque são várias queixas, né? Falta de luz, falta de pagamento, são falta de várias coisas que a gente sempre está falando aqui. É verdade, é verdade. Olha, a gente vai falar daqui a pouco de Rio Bonito. Próxima notícia. Festival Sol e Samba dá o som, dá o tom do verão em Maricada. Programação até março, gente. Eu estou sabendo que o Diogo gosta de samba, né, Diogo? Ele adora. O Diogo adora fazer a matéria externa de carnaval. Está chegando o seu momento, né? O carnaval. O último que eu fiz foi em 2020. Mas fez muito bem, né, Diogo? É, foi divertido, foi divertido. Eu pude, inclusive, estar na presença do último carnaval do nosso querido Claudinho, né? Claudinho Guimarães. Saudoso Claudinho Guimarães. Saudoso Claudinho Guimarães. E esse ano, quer fazer a matéria de carnaval? Olha, esse ano nós estamos com ótimos repórteres de rua, eu acho que eu vou continuar na utilidade pública. Vai pra lá, Diogo, vai pra lá. Esse ano tem a Micaele, a Ingrid adora fazer carnaval, Maurício adora fazer carnaval e ele vai estar em todas as matérias de carnaval e o Pedro ficou até triste porque o Pedro também adora fazer matéria de carnaval, né, Pedro? Mas, olha, o povo vai ter muita coisa pra se divertir e maricar no festival Sol Samba que dá o tom desse verão. E eu queria agora dizer pra vocês que esse é o nosso número de WhatsApp. Qualquer problema é só entrar em contato com a gente, não é isso, Jéssica? É isso. E vamos encerrar o quadro e chamar os comerciais. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora eu quero falar de Rio Bonito Eu gostaria tanto de falar as coisas boas da cidade de Rio Bonito Eu já mostrei coisas boas da cidade de Rio Bonito Mas é tanta reclamação que os telespectadores nos mandam Que a gente podia fazer, Diogo, um programa aqui de duas horas só de Rio Bonito Então vamos ouvir alguns áudios dos servidores públicos aposentados Que estão com salários atrasados É salário de dezembro do ano passado, que não foi pago ainda E décimo terceiro também Vamos ouvir os áudios Todo mundo quer ser identificado, ô Pedro? Todo mundo? Todo mundo? Medina, quase todos querem ser identificados Tem um morador que pediu para não ser identificado Tá, então vamos botar agora os áudios Dos moradores que querem ser identificados Vamos ver, vamos escutar Boa tarde, por favor Eu sou uma das pensionistas, né? Do grupo dos apresentados pensionistas de Rio Bonito Estamos sofrendo descaso Até hoje não recebemos nosso décimo terceiro Eu soubemos quando o prefeito Leandro Peixe for pagar Diz que só vai pagar a metade Hoje a secretária do Iprevib nos informou que não tem previsão Então nós estamos desesperados Queremos uma ajuda Teria como vocês nos ajudarem? Por favor, em nome de Jesus Nós precisamos de voz Boa tarde, Medina Eu sou de Rio Bonito Meu nome é Ana Nogueira Não precisa mudar minha voz Eu quero fazer uma denúncia contra o prefeito de Rio Bonito Nós, aposentada e pensionista Só recebemos a primeira parcela desse terceiro Logo depois do ano novo Já passou o quinto dia útil Não recebemos pagamento de dezembro Não temos data para nada Estamos passando necessidade Pessoas precisando comprar remédio E ninguém resolve nada Trabalhei 27 anos na Câmara Sei muito bem como funciona aquela Câmara corrupta Porque se o prefeito está lá ainda até hoje Com essa Câmara corrupta Que é uma Câmara que é toda comprada por eles Então a gente queria uma ajuda sua Se você puder Muito obrigada Tenha uma boa noite Meu nome é Uzeny Machado da Silva Sou técnica de fermagem Aposentada da Prefeitura de Rio Bonito E o prefeito até agora Só deu a metade do nosso décimo terceiro E não deu o pagamento de dezembro Tem vários aposentados doentes Com fome Devendo aluguel E nós gostaríamos que vocês Entrassem em contato com a gente Para a gente poder fazer uma denúncia E vocês colocarem na mídia Não precisa mudar minha voz Pode deixar minha voz do jeito que está Colocar o meu nome Eu exerço um direito de expressão Eu vivo num país democrático E eu não tenho medo de prefeito não Boa noite É do programa do Medina Meu nome é Terezinha de Jesus Araújo Rodrigues Queria fazer uma denúncia por gentileza Eu sou aposentada da Prefeitura de Rio Bonito Pelo Iprevirbe E o prefeito daqui Não está nos pagando Já venceu o mês de dezembro Ele pagou somente a metade do décimo terceiro Então eu gostaria que vocês Fizessem qualquer coisa para nos ajudar Eu tenho medicamentos Entendeu? O caro que eu tomo As contas vão chegando Eu pago aluguel Então o prefeito só sabe fazer festa Gastar, gastar E com os aposentados pensionistas Ele não está nem aí Primeira coisa que ele faz É tirar o pagamento dele Do vice-prefeito E nós estamos aqui Entendeu? Sem dinheiro Sem nada Então, prefeito Leandro Peixe Será que o seu salário Prefeito Leandro Peixe Olha para mim Será que o seu salário Está atrasado Prefeito Leandro Peixe Será que está? Eu duvido que esteja Será que o salário Do vice-prefeito Está atrasado? Agora na educação Tem reclamação também Vamos ouvir o áudio Esse não quer se identificar Vamos ouvir Para fazer uma denúncia Sobre a prefeitura de Rio Bonito Iprevirbe Que é o Instituto de Previdência Aqui de Rio Bonito Nós estamos Aposentados Estamos sem receber A nossa segunda parcela Do 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 Terceiro salário E também não tem nem previsão De quando vai pagar E nem Quando vai pagar O salário de dezembro Uma outra coisa também Que eu quero falar É sobre a rescisão Dos contratados da educação Essa rescisão foi feita em abril Do ano passado E até hoje Nós não recebemos O valor da rescisão O pagamento da rescisão Ele não quis se identificar Ele tem medo de represália Eu me identifico Tá? Eu tô aqui Ó Ó Tá vendo? Eu tô aqui Porque eu não tenho medo de represália não Aqui São mais de 20 anos Trabalhando Com jornalismo político Com jornalismo policial E De entretenimento também Então aqui Eu dou a cara a tapa Tá bom? Eu não tenho medo de represália De ninguém Quer vir? Vem pra cima Que eu quero ver Se tem disposição Então é o seguinte Esse prefeito Merece Ser impitimado Gente Não é possível Mas esse ano É eleitoral 2024 É ano eleitoral Fica todo mundo bonzinho Né Penumbra? Tudo santo Medina Ele não vai ser reeleito Do jeito que ele tá repercutindo mal Ele não vai ser reeleito não Vem aqui Diogo É Medina Eu acho que o Povo de Rio Bonito Não é Imbecil o suficiente Pra reeleger uma pessoa Que só tá prejudicando a cidade Não, não O povo de Rio Bonito Não é imbecil É muito inteligente O povo de Rio Bonito É um povo É muito trabalhador A gente recebe aqui A verdade é que a maioria Do brasileiro É trabalhador É povo de bem Agora vamos fazer o seguinte Vamos organizar Diogo Eu quero que você vá Rio Bonito Vai com o Maurício Pra fazer uma matéria Lá com esse povo aí Que tem até imagem Da manifestação Mas é Agora o pessoal da saúde Olha só Agentes da saúde De Rio Bonito Mostra só Se manifestando É um descaso total Né Medina Viu esse vídeo aí Então a gente já falou Servidores aposentados A gente já falou De educação Né E agora o pessoal Agente de saúde Mostra de novo rapidinho Olha só Ou seja Todas as áreas Estão colapsando Pois é Agora o salário dele Será que tá pago? Acredito que tá tudo certinho Em dia né E o do vice-prefeito? Também E o do chefe de gabinete? Dos secretários Tudo certinho Agora bota na tela um print Bota na tela um print Olha só Esse print aí É uma reclamação É uma reclamação também Eu quero ler esse print Pra vocês Boa tarde Aposentados de Rio Bonito Ainda não tem previsão De receberem a segunda parte Décimo terceiro E nenhum pagamento Do mês de dezembro Funcionários contratados Da educação De Rio Bonito Que tiveram seus contratos Incididos em abril Do ano passado Ainda não receberam A rescisão E a prefeitura informa Que não tem previsão Para que seja feito O pagamento O que falar De uma administração Como A do Leandro Peixe O que falar? Não tem o que falar Sabe por quê? Porque o povo já tá falando Aí O pessoal fica chateado comigo Aí os políticos lá de Rio Bonito Aí o pessoal da prefeitura de Rio Bonito Fica chateado comigo Acha que o Medina Que é o errado O Medina O programa do Medina Só exibe as denúncias Que a população manda A gente aqui não inventa notícia A gente aqui Mostra A informação Passada Pelo Munícipe E o canal continua aberto A gente nunca vai abandonar o povo Sabe por quê? Porque aqui a gente Não é político Eu não tenho pretensão Nenhuma De ser político Senão já seria Há muitos anos Eu venho Esse meu nome é Medina Precisa explicar? Eu venho De uma família de políticos Tanto por parte de avó Paterna Como por parte de avô Paterno Meu primo Meu primo de segundo grau Foi prefeito De Niterói Foi o melhor prefeito Que Niterói já teve Se elegeu Três vezes E uma indiretamente E uma indiretamente Que ele indicou Uma pessoa Então Eu não quero ser político Antes que algum Imbecil Que eu já recebi Alguns whatsapps assim O que você está querendo? Quer ser político? Quer ser vereador? Vereador? Para quê? Ser vereador? Ganho mais que vereador? Não tem pretensão Nenhuma política A minha pretensão É continuar fazendo O que eu faço A minha pretensão É conseguir A concessão De TV aberta Que a gente está lutando Para conseguir Com o governo federal A nossa pretensão aqui É continuar ajudando o povo A nossa pretensão aqui É ter uma grade De programação Que também Entretenha o povo Como a gente cansa De fazer matérias Para o quadro circulando De shows De turismo Então essa É a nossa pretensão Continuar fazendo O que a gente já faz Há muito tempo E mostrar também As coisas boas Que os governantes fazem Porque é muito fácil Só criticar 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 Mas quando acerta A gente tem que mostrar também E apontar onde tem o erro Para consertar Não criticar E quando apontar o erro Como o Diogo falou Se o erro for Solucionado Mostrar que solucionou Isso é o jornalismo Democrático O programa volta daqui a pouco Depois de conversagem Obrou- complaining Nós quanto helps O sistema O br basilico O35 O O O O Voltamos a apresentar com o programa do Medina para todo o Brasil. E olha só, é o seguinte, gente. Está com um problema no seu bairro, na sua rua? Manda um WhatsApp para a gente. Esse aqui é o número do nosso WhatsApp. Você pode mandar a tua demanda, o teu problema, que a gente vai fazer o possível para intermediar. A gente consegue resolver, através da nossa intermediação, 90% dos problemas que a gente recebe. E daqui a pouco vocês vão ver uma matéria do Diogo. Ou melhor, vamos ver agora. Vamos chamar o Diogo Asgar diretamente do Caxito para mostrar para a gente uma reivindicação de um morador lá. Vamos ver. Olá, Medina. Primeira matéria do ano. Feliz 2024 ao telespectador. Para você também, Medina. Feliz 2024. E nós voltamos aqui no Caxito. Vocês podem ver que a ponte foi feita. Estou aqui com o senhor Fernandes, que está representando aqui os moradores do Caxito. Estamos em horário comercial, horário de trabalho, então por isso que tem poucos moradores aqui, mas o senhor Fernandes está aqui para poder representá-los. E ele tem alguns pontos a dizer, não muito bons, né? São negativos a pontos sobre a obra que está sendo feita, Medina. Parece que não foi alargado o suficiente para passar dois caminhões, um indo e um voltando. Mas os carros de passeio conseguem ir e vir um de cada lado. Antigamente a ponte só tinha uma via. Agora tem duas vias, porém ainda não suporta dois caminhões. É isso, senhor Fernandes? É, a gente, além, bom dia, bom dia a todos. Veja bem, a altura dela não me permite, não vai me permitir que eu veja quem está vindo de lá para cá. É que é interessante eu saber isso, né? A altura dela, se eu vier com um modo violento, ele sobe e se der um desgovernado, ele vai cair no quintal do vizinho aqui à direita. Fizeram uma contenção, uma contenção com barro na casa do vizinho, que é vizinho nosso, é morador do condomínio. Ele permitiu, mas pensou que ia fazer uma coisa melhor, mas não, largaram para lá. Aí você vem aqui, ó, escorrer da água, você vê, corre a água de lá para cá, tá certo? Aí você tem aqui, ó, um meio fio praticamente zerado. Por quê? Porque só me arrumaram essa parte. Essa parte daqui tem que ter um piso para a água passar, porque senão vai infiltrar aqui, isso aqui vai levantar. Eles fizeram aqui a obra, a obra ficou pronta, mas não está 100%, né, senhor Fernando? Não, de maneira nenhuma. Qual seria a solução que o senhor acha que precisaria para cá agora? Amenizar essa subida aqui é fácil. É só esticar, prolongar a altura. Se você prolongar a altura, tudo bem, pô, eu pego a ponta dela lá, o início dela lá, e trago até aqui, mas não desbotado com 30 metros só. Então, qual que é a sugestão que o senhor daria para poder melhorar? O senhor gostaria que ia somar, somar, voltar essa aqui? Sim, fazer uma contenção lá onde está o pessoal lá, vocês podem filmar lá, ó, onde está aquela turma lá, botar ali um paredão, tá certo? Porque aqui é termo de segurança, a ponte não vai poder sair do lugar, mas fazer uma contenção lá perto do posto onde está lá o gol, faz uma contenção ali, um stand gate lá, ó, bota lá. Não tem problema nenhum, né, do lado de cá não tem nem calçada. Nós temos aqui a associação de moradores, já deixei vários telefones para que, pode me ocupar, não tem problema não. Eu não preciso da prefeitura, eu preciso da prefeitura que me dê a condição de ir e vir. Só isso, mais nada. Eu fui, eu pedi a vários vereadores que são meus amigos, que me conhecem há muito tempo, faço campanha às vezes para todos eles, né, então o que que acontece? Tem por que faço campanha, porque eu tenho credibilidade e sinto credibilidade neles, é por isso que eu faço. E o Horta sabe que é por aí o caminho, né, sou, não sou minhoca da terra, mas eu já tenho aqui já há um bom tempo. Pedia para colocar na nossa via aqui na entrada, que vai dar acesso da pista até a Somar, um redutor, um redutor, né, de velocidade. Muito bom, eu agradeço, muito obrigado, está sendo colocado hoje lá, né, com as placas indicativas, estou tendo aí pela parte do Coronel Veras. Aqui em Maricá, pelo menos muita coisa que a população pede é feita, né? Muito legal, muito legal. Eu pela associação me dou muito bem com o pessoal da segurança da Guarda Municipal, através do Coronel Veras, que é uma pessoa que vem fazendo um belo trabalho. Um belíssimo trabalho. E tem que ser dessa forma, é tiro, pancada e bomba, não tem outro, está certo? É assim que se faz. E ele está fazendo, e tudo que eu peço, pedi dois guardas para cá, eles mandaram aqui um efetivo, tenho todo dia um guarda rodando aqui na pista, aqui dentro da nossa comunidade, que o próprio morador se sente seguro, mesmo desarmado, entendeu? Então, acabou de muita coisa aqui, o pessoal do Sexta Companhia, através do Edu, Coronel Edu, capitão Edu, que também é um bom parceiro, eu peço a patama à noite, eles vêm aqui, dão uma olhada, vê o que está havendo, acabou o roubo, não tem roubo. Apesar da pauta não ser a segurança, a segurança em Maricá realmente está de parabéns. Isso aí tem que analtecer, cara, é por aí o caminho. Quando está ruim, está ruim, mas vamos conversar, sabe? Não vamos fazer assim a cacete. Não, existe uma comunidade que são moradores, que pagam os seus impostos, que merecem uma consideração, bomba, né? Não é chegar agora a véspera de eleição, vem todo mundo bater tapinha nas costas, isso é ridículo, não é por aí. Medina, vamos ajudar aqui os moradores do Cacheto, está quase tudo feito, né? Só precisa de uns ajustes, assim como mostrou aqui o senhor Fernandes, representando os moradores da região. E peço que você reintere aí o pedido a somar, né? E mais uma vez, parabéns aí à Prefeitura a somar pelo trabalho que vem fazendo no município. É claro que nem tudo é perfeito e quando existe alguma coisa para ajustar ou melhorar, a gente está aqui só para apontar e não para criticar, mas sim para melhorar a vida do cidadão maricaense. É com você aí no estúdio. Bom, Diogo, esse problema aí não foi uma demanda que nós já havíamos solicitado a somar e a somar já não tinha resolvido? É, mas resolveram de uma forma bem como mostrado na matéria. Bom, então é o seguinte, Gutierre, meu amigo, presidente da Somar, Gutierre, vou entrar em contato com você para a gente tentar ver o que pode ser solucionado ali ou resolvido. A gente sabe o que vai resolver, porque a Somar é extraordinária na solução do que a gente recebe de problema. Mas ainda falando de problema, nós recebemos um vídeo. É vídeo? É vídeo? Produção? É vídeo que a gente recebeu, né? É. De Itaipuassu. Penumbra, qual o local desse vídeo, você sabe dizer? É lá perto do Barroco. Perto do Barroco, né? É a fiarada e uma buracada, né? Exatamente, foi um nosso... Um telespectador. Um telespectador que já percebeu que nós já tínhamos feito uma matéria semelhante a essa no ano passado. E viu que, apesar da prefeitura ter consertado o asfalto, ter feito um redutor de velocidade, terem retirado os fios que estavam no chão, que poderiam ocasionar uma vítima, com consequência de um choque, que voltou à drogaria, que você vai mostrar... Então vamos ver, vamos ver. Roda o vídeo. Bom dia, Medina. Eu assisto o seu programa toda semana e vi que você, ano passado, fez uma matéria sobre esses fios aqui no Barroco e sobre um buraco que tem aqui no chão que eu vou lhe mostrar. Olha só, tem um buraco aqui no chão, ocasionado por essa farmácia aqui. O que que ocorre? Essa farmácia, ela joga a água do ar-condicionado dela aqui na rua. Então a prefeitura fez a correção do buraco, a prefeitura fez a correção do buraco, mas continua isso aí, tá vendo? É isso aí, ó. Aqui é o buraco onde está jogando a água na pista. E aqui é justamente onde os ônibus fazem a curva, então exercem uma pressão maior no chão, tá? Olha aí, ó. Você fez a matéria e olha só como é que está isso aqui, Medina. Por favor, Medina, ajuda os moradores aqui de Itaipuassu. A pista estava linda, linda. Aí, ó, ó, ó. Viu? Isso por causa do buraco. Agora vai passar uma bicicleta aqui, ó. Tá vendo? Quando passar o ônibus aqui vai ser uma tragédia. Muito obrigado, Medina. Bom, gente, olha só. Aí nós temos dois problemas. Iluminação pública ou, olha só, ou iluminação pública ou operadora de telefone e internet. Desse embaranhado de fio aí. E o outro problema é pavimentação. Eu acho que a pavimentação da via foi feita corretamente pela... Ali é a água do rio, então? Não, não. Isso aí é a água do ar-condicionado dessa farmácia que está jogando ali. Eles, em vez de jogarem no esgoto, estão jogando no asfalto. E aí vai aumentar os buracos, com certeza. É, porque é justamente onde o ônibus faz a curva. Bom, então é o seguinte, gente. Aí a gente tem que entrar em contato com um órgão fiscalizador. Postura. Que é a postura, a secretaria de postura, que a gente conhece todos ali, que faz parte da secretaria de ordem pública, não é isso? O secretário de ordem pública tem um contato ali com a postura para tentar alertar, notificar essa drogaria que está agindo dessa forma. Então a gente aqui está para resolver o problema. A gente não está aqui para brigar com ninguém, não. Agora, se tiver que brigar, a gente vai brigar. Mas a gente já vai mostrar o que está acontecendo para solucionar. Porque o buraco está grande, hein? Mostra o buraco de novo. Está grande. Não está grande? Isso não é um buraquinho, né, Penumbra? Negativo. Tem um vídeo aí do ônibus passando. Buraco é grande. Eu acho que ali tem que entrar a postura e a procuradoria do município, porque isso aí está danificando o patrimônio do município. Bom, a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais. Bom, vamos lá. Agora, Maricá é uma cidade bilionária, bilionária E tem certos problemas que a gente não pode aceitar Que não pode simplesmente ficar de boca calada Mas os moradores, eles reclamam muito E a gente recebeu no WhatsApp da redação muitas reclamações Olha só que utopia, gente Que utopia negativa, né? Negativa, um contraponto Restaurante popular Mauro Alemão e Inuã É um exemplo Uma comida maravilhosa por R$2 É isso? É R$2? Isso aí Um café da manhã também maravilhoso Poxa, gente Ali é entrada e saída de veículo o tempo todo Os vermelhinhos saem lotados ali na frente do Mauro Alemão Outras pessoas vêm de outras regiões de Maricá para comer lá Pois é, agora olha essa buracada aí que mandaram Olha só, olha as imagens Olha, você está vendo? O restaurante do Mauro Alemão está ali E a quantidade de barras Isso aí acaba com o amortecedor do veículo Não é isso, Penumbra? Amortecedor, mocinética, barra de direção Isso esculhamba o carro todo, Medina Pois é, começa ali naquele posto Porque eu não vou falar o nome do posto Porque não está pagando nada para falar Mas fica ali na entrada daquele posto Que é do lado do restaurante do Mauro Alemão Então, por favor Atenção Somar Ali é vocês que têm que resolver aquilo ali Ali é responsabilidade de vocês Então, por favor Gutiérrez, eu vou levar esse assunto até você também Ah, mas tem um monte de buraco em tudo Então, manda o WhatsApp para a gente aqui Porque a gente vai responder de acordo com a demanda Porque a gente recebe muita Eu sou parado na rua, gente Às vezes E as pessoas falam assim Medina, está com coleta de lixo Que aqui em casa não está Gente, a gente tem o WhatsApp para isso Manda no WhatsApp Não adianta me abordar e falar comigo não Porque eu tenho vida pessoal também Agora, a gente vai falar ainda Sobre segurança pública Com o subsecretário de segurança pública Na verdade, não é segurança pública É subsecretário da Ordem Pública Municipal O João Felipe Damasceno Que vai responder algumas perguntas para a gente Sobre um caso que aconteceu Ele já está aí do outro lado Já está com o vídeo aí dele Já? João Felipe Damasceno É Damasceno ou Damasceno? Damasceno, né? Subsecretário da Ordem Pública de Maricá Um prazer falar contigo A gente sempre recebe o Júlio Veras Com o maior prazer Coronel Júlio Veras Que não está em outra missão Não pôde falar hoje Mas é bom falar com você É sempre muito bom informar A população sobre segurança pública Bom, eu quero falar Sobre um caso que aconteceu Na última semana De clonagem De um automóvel Clonagem de um veículo Que se não fosse O Ciospe Não é isso? O caso Não teria um final Feliz Então, explica pra gente O que é Ciospe Porque em Niterói tem o CISP E em Maricá tem o Ciospe Explica pro povo Que tá assistindo a gente O que que é Ciospe E como aconteceu Essa ocorrência Boa tarde Fabiano Boa tarde a todos os telespectadores Maricá dispõe hoje Do Centro Integrado de Operações Segurança Pública No Ciospe Coordenado pela Secretaria De Ordem Pública E Gestão de Gabinete Integrado No Ciospe Atualmente trabalham guardas municipais E policiais militares 24 horas por dia O Ciospe tem à sua disposição 96 pontos De reconhecimento de placa Além de 488 câmeras Do circuito interno de TV E 17 pontos De reconhecimento facial E nós em breve Chegaremos a 35 pontos Recentemente Tivemos um caso aqui Na cidade de Maricá Em que um veículo Ao passar por um dos pontos De identificação de placa Nos foi alertado Para uma possível duplicidade De placas Entre as cidades de Maricá E Niterói Ao perceber Esse comportamento suspeito Desse veículo Os nossos agentes Começaram a trabalhar Em cima dessa informação Utilizando de Técnicas de inteligência Produziram um documento Onde eles chegaram A conclusão Que possivelmente Esse veículo Adulterado Estaria circulando Por Niterói Diante dessa informação Encaminhamos Para o CISP de Niterói Um relatório Com essas informações E graças a Deus Eles conseguiram Fazer a abordagem Desse veículo E de fato Foi confirmado Que se tratava De um veículo clonado O condutor do veículo Foi conduzido Para a delegacia Junto com o veículo E o mesmo Acabou sendo preso Maricá Mescla Tecnologia Com informação Agora Se não houvesse Um bom relacionamento Entre os poderes Entre as polícias Com certeza A integração Não seria válida Ou melhor Não seria possível Então Eu queria que você Falasse um pouco agora Sobre essa integração Das autoridades Competentes Na segurança pública Do nosso estado Em relação Ao nosso município Ah O nosso município Está registrando Só para completar Taxas de criminalidade Cada vez mais baixas Eu queria que você falasse Isso também não é Em função dessa Integração Com as polícias E com os outros municípios A Secretaria de Ordem Pública Vem trabalhando De forma integrada Com a Polícia Militar Com a Polícia Civil E com o Judiciário Essa integração Se dá Através de troca De conhecimentos Troca de tecnologias Essa não foi A primeira ocorrência Resultado Do trabalho integrado Entre o Ciospe De Maricá E o CISP De Niterói Essa parceria Já vem De longa data Já foram Inúmeros casos De veículos abordados E pessoas Como se diz A delegacia Por conta De relatórios Produzidos Seja por Niterói Para Maricá E de Maricá Para Niterói Esse foi Mais um dos casos Foi o caso Mais recente E tivemos A sorte De conseguir Fazer essa abordagem Na Niterói O CISP De Niterói Conseguiu acionar Os órgãos De segurança local E fizeram A abordagem Nesse veículo E ao ser conduzido Para a delegacia Pôde ser verificado Que de fato Se tratava De um veículo Clonado E o motorista Acabou ficando preso E o veículo Aprendeu João Felipe Damasceno Muito obrigado Pela participação Aqui no programa Do Medina E um grande abraço Ao meu amigo Coronel Júlio Veras Gostaria aqui De agradecer A você Fabiano Pela oportunidade De falar Para os telespectadores Um pouquinho mais Do nosso trabalho Aqui E podem contar Conosco Confir no nosso trabalho Estamos aqui Observando a cidade 24 horas por dia Um abraço Agora a gente vai chamar Diretamente Da 82ª DP Micael Adão Para conversar Com o delegado Bruno de Laberte Freitas Vamos ver Olá pessoal Hoje estamos aqui Na 82ª DP Para conversar Com o delegado Bruno de Laberte Freitas Sobre os casos De estelionato Que tem atingido Muito a cidade De Maricá Bora lá Saber mais detalhes Sobre isso Oi Medina Estamos aqui hoje Com o delegado Da 82ª DP O Bruno de Laberte Ele vai falar Um pouquinho Sobre o caso Das estelionatárias Nós gostaríamos De saber Bruno Como que a população Pode fazer Para se prevenir Contra golpes E crimes de estelionato O estelionato Ele é um crime Muito complexo Porque muitas vezes Ele excita Aquela sensação De obtenção De um lucro fácil Ou de algum tipo De vantagem financeira E muitas vezes Ele atinge Pessoas necessitadas Ou pessoas Estão passando Por algum tipo De aflição E com isso A proposta Dos estelionatários Se torna mais crível E mais facilmente Aceita Por aquela pessoa Que é enganada A dica que eu dou É Desconfie sempre Se vocês estão Percebendo Que estão Diante de uma proposta Financeira Vantajosa demais Ou Muito fácil De ser Atingida Alguma meta Lucrativa Provavelmente Aquilo é golpe Provavelmente Não é Uma situação Que de fato Vá te trazer Algum benefício E Doutor Bruno Nós gostaríamos De saber também Como que a Investigação De estelionato É conduzida A investigação De estelionato Assim como o crime É uma investigação Complexa Ela demanda Quebra de sigilos Muitas vezes Sigilo bancário Sigilo financeiro Precisamos Muitas vezes De análise De extratos Telefônicos E o estelionato Ele nem sempre É um crime Que se basta Naquela localidade Muitas vezes Ele é um crime Interestadual Ele abrange O Rio de Janeiro O Ceará Rio Grande do Sul São Paulo Diversos estados Na federação O que torna Um pouco mais difícil Que se conclua Pela autoria Do crime Mas Invariavelmente Nós tentamos Chegar a ela E o Medina Tem uma pergunta Para fazer Do estúdio Para o doutor Bruno Gilaberti Delegado Bruno A lei é falha Os estelionatários Os criminosos Eles são presos Depois são soltos Não é isso? Muitos criminosos Com que Tem passagem Na polícia Nas ruas também O que que tem Que mudar Nesse país Amigo delegado Fala com a gente O que que a gente Tem que mudar Nesse país Medina É sempre um prazer Falar contigo Cara Olha só As nossas leis Elas são suficientes Nós temos Uma pena razoável No crime estelionato Talvez Pudesse ser melhor Mas é uma pena razoável Nós temos ali Uma série de circunstâncias Que aumentam A sanção penal O que falta É uma aplicação Mais efetiva Dessas leis Nosso país Muitas vezes Ele peca Pela anomia Pela não aplicação Das leis Embora Elas existam Se Nós conseguirmos Reduzir Esses índices De impunidade Consequentemente Também os criminosos Passarão A se sentir Mais tolidos Nesse seu propósito Criminoso Delegado É sempre um prazer Muito grande Falar com você Um abraço Continue contando Connosco Que sempre É um prazer Recebê-lo Aqui no programa Do Medina Um grande abraço Medina É sempre um prazer Falar com você E com seu público Sempre que quiser Conte comigo E a 82ª DP Está aberta A todos aqueles Que quiserem Vir aqui Trazer os casos Para que nós apreciemos Bom gente Esse é o jornalismo Democrático Que a gente tanto fala A gente volta daqui a pouco Depois dos comerciais Inscreva-se Voltamos a apresentar o programa do Medina. Penumbra. QAP e QRV total, como sempre. Vídeos do Jornal do Dia. Olha só, esse vídeo agora... O Equador tá vivendo uma barbárie, né? O presidente de lá decretou umas leis mais severas e tem uma pequena parte da população que não tá gostando, né Medina? Tem que ter leis severas, é só a favor. Concordo. Aí, criminosos invadiram um programa de televisão. Olha só esse vídeo. Um avuto. Que se vá to a policia. Que se vá to a policia. Que se vá to. E essa, essa, essa! E aí vai mais, dite! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não, não! Sim, sim, sim. É isso. Agora vamos preparar a todos os povos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vizinho, papá, vizinho. Vamos lá. Não, não, não! Penumbra, já pensou se isso vira moda? Não pode virar moda. Isso aí não pode virar moda e não vai virar moda. Porque até, eu acredito que até lá no Equador mesmo, onde aconteceu, as empresas de comunicação estejam se prevenindo pra evitar esse tipo de coisa. Tem que se prevenir. Bandido bom é bandido preso. E olha só, é o seguinte, gente. Isso não pode virar moda, não. Invadir estação de televisão? Isso não pode ficar assim. Bom, próximo vídeo. Olha esse agora, Penumbra. Olha esse agora. Intolerância religiosa. Em pleno século 21, 2024, Medina. Vamos ver, olha só. A destruir. A destruir. a destruir. 20 horas. Olha o meu olhar. A destruir. A destruir. dos outros pastores que são corretos. Tem muito pastor correto, tem muito pastor que realmente não tem, não faz segregação religiosa. Isso é crime. Quebrar a santa? Não, 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 bota de novo esse vídeo, não. Não bota, não. Não bota de novo esse vídeo, não. Qual o direito que ele tem como pastor de quebrar imagens católicas? A Igreja Católica é a maior organização caritativa do mundo. A Igreja Católica inventou a universidade. A Igreja Católica inventou o sistema de ensino que a gente tem hoje. É óbvio que a Igreja Católica não foi 100% santa. A gente sabe disso, a gente sabe da Inquisição, mas a gente sabe que a Igreja Católica é a maior organização caritativa do mundo. Você sabia que eles dão remédios, medicamentos de graça em vários locais do mundo? inclusive na África, com missionários. Aliás, tem missionários também, protestantes, evangélicos, que também fazem esse trabalho. Então é um absurdo. O que que esse pastor... Tinha que ter uma licença dele de pastor caçado. Se é que tem licença para pastor, não sei. Eu acho que a congregação desse pastor devia sancionar ele. Porque no tempo que eu fiquei na polícia, Medina, nós fazíamos eventos na Catedral do Rio de Janeiro, onde ia pastor, ia israelita, ia umbanda, ia candomblé, ia católico, e nunca se viu esse tipo de coisa, pô. Você não é nem pastor do demônio, que isso é uma ofensa ao demônio, tá? Então eu quero... Não, não, Pedro, não bota esse vídeo de novo. Não, não quero. Isso é um sacrilégio. Agora, ó, pode ter certeza que o que a gente faz, a gente paga. Concorda comigo? Concordo plenamente. Pode não pagar aqui, hein, na Terra. Mas pra quem acredita numa vida após morte, pra quem acredita que a gente não acaba no pó, e você que é cristão, um pastor diz que é cristão. Você imagina Cristo quebrando artefatos históricos? Você imagina Cristo quebrando uma imagem da mãe dele, Maria, por exemplo? Não, você imagina agora um padre católico entrando numa igreja evangélica e criando o púpto? Pois é. É a mesma coisa, é um desrespeito total. Então passa esse vídeo adiante. Agora vamos falar de esporte. Pedro, eu acho que é o cara que mais gosta de futebol aqui, não é, Pedro? Eu acho. Esporte é com o Pedro. De futebol, com certeza. Mais do que o Diogo? De futebol, muito mais. É porque o Diogo, às vezes, vê o jogo e não sabe nem o que ele tá vendo, né? Não, o Diogo não vê jogo nenhum. Ele só gosta de tênis. Futebol, ele não se liga tanto assim, não. Bom, eu acho que... Eu gosto de futebol também, mas eu gosto mais de Copa do Mundo. Agora, isso aí, gente. Aí depois falam que é só no Brasil, né? Briga de torcida organizada. Campeonato italiano. Olha só a briga dos torcedores. Quais foram os times? Tem uns times aí. Olha só. Eles brigaram com sinalizadores. Olha o vídeo. E aí E aí E aí E aí Medina briga de futebol na Itália É pinto comparada às brigas de torcida que ocorrem na Inglaterra com os hooligans É um absurdo Agora, sinalizador, pode matar um, né? Já teve aquele caso, eu não sei, aqui na América do Sul, do jogo do Corinthians Que teve um garotinho que foi morto por um sinalizador, você lembra disso? É um absurdo, lembro sim Gente, esporte é pra se divertir, né? Não é pra acontecer isso não, pelo amor de Deus Bom, agora a gente tá acabando o programa, a gente tem que encerrar o programa, o tempo acabou Eu quero agradecer o carinho da tua audiência, o carinho da tua atenção E não troca de canal ainda não Fica aí que a gente vai ver um vídeo de uma propriedade maravilhosa da Cavaleiro Imóveis Tchau pessoal, até semana que vem E aí Tchau 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 A Cavaleiro Imóveis tem um recado pra você empreendedor Pra você empresário, pra você que poderá fazer um grande negócio aqui em Ponta Negra Um dos mais belos bairros de Maricá O local são mais de 47 mil metros quadrados Próximo à praia, próximo ao canal de Ponta Negra e próximo ao futuro, ao futuro Porto de Jaconé Você poderá investir na rede hoteleira, poderá construir um resort, poderá investir em casas e em apartamentos O local é sensacional, observe as imagens que estamos mostrando pra você, o tremendo platô Onde você poderá ter a vista mais bela que o seu negócio pode oferecer Aqui, a última oportunidade, talvez a última oportunidade de você investir em Ponta Negra No coração de Ponta Negra Então você tem que ligar agora pra Cavaleiro Imóveis, conversar com os nossos corretores E eles vão lhe trazer aqui Poderá ser o negócio, a oportunidade de investimento da sua vida Você é empresário, empreendedor Que fará o investimento em Maricá, uma das melhores cidades do Brasil Entre em contato agora com a Cavaleiro Imóveis Nos números que estão aqui embaixo E fale com os nossos corretores Siga a Cavaleiro Imóveis também no Instagram Arroba Cavaleiro Imóveis E curta e compartilhe as nossas ofertas no Facebook Ah, e se inscreva no nosso canal no YouTube Toque lá, ativar todas as notificações E vem aqui pra Ponta Negra Vem investir em Ponta Negra Vem pra Maricá, que é tudo de bom E vem aqui pra ver